Música Considerando que a osmolaridade plasmática é 280 miliosmóis por litro, então teremos uma urina hiperosmótica quando ela apresentar valores de osmolaridade superior à plasmática. O que podemos chamar, de modo geral, de urina concentrada. O fenômeno da concentração da urina terá plena relação com os aumentos dos níveis de hormônio antidiurético, o ADH. Por outro lado, teremos uma urina hiposmótica quando essa possuir magnitudes de valores de osmolaridade inferiores à concentração plasmática. O fenômeno da diluição urinária tem relação com valores baixos de ADH. Em nome da didática, considero aqui apenas presença e ausência de ADH, como se fosse pontos extremos, ou seja, a concentração máxima possível desse hormônio, bem como sua completa ausência. Agora, a realidade não são apenas esses dois pontos extremos dos níveis de ADH, tá certo? O mundo não costuma ser dicotômico simples assim, dessa forma, tá? E o fenômeno da concentração e diluição urinária não é uma exceção. Assim, há um leque de possibilidades entre o maior e o menor nível possível de ADH. Tenha isso em mente. Mas, para simplificar, consideraremos esses dois pontos extremos. É crucial, aqui neste vídeo, ter a seguinte noção espacial do parênquema renal. Então, lembre que o parênquema renal é formado pelo córtex renal, que fica logo abaixo da cápsula renal, e por uma porção mais interna, que é a medula renal. A medula, por sua vez, dividimos na porção externa, que é aquela logo abaixo do córtex renal, bem como a interna, que é a porção mais próxima das papilas renais. Note, por exemplo, que os corpúsculos renais ficam no córtex, o que dá até uma aparência granulada a esse tecido, o córtex. Mas o que vai ser importante para a gente aqui é que as alças de Henling adentram a medula renal. E, no caso dos néfrons justamedulares, a maior parte das alças estão dispostas ao longo da medula. Em relação à osmolaridade dos locais do parênquema renal, observamos que o intertício do córtex renal tem osmolaridade similar à do plasma sanguíneo, ou seja, algo em torno de uns 280 miliômetros por litro. Por outro lado, a osmolaridade intersticial, que vai da divisão córtico-medular até as partes mais profundas da medula, lá na região das papilas renais, é crescente. Ou seja, a osmolaridade é crescente nessa região medular. A diferença é que quando estamos no contexto de diurese, ou seja, queremos eliminar urina diluída, a osmolaridade máxima do interstício chega a um valor equivalente a metade da osmolaridade de quando estamos na situação contrária, ou seja, em antidiurese, quando queremos conservar água no corpo e eliminamos urina concentrada. Durante a diurese, a osmolaridade atinge um valor em torno de 600 miliômetros por litro. Já na antidiurese, o valor máximo em seres humanos chega a algo em torno de 1.200 miliômetros por litro. A osmolaridade do interstício medular, mesmo na diurese, é hiperosmótica em relação ao plasma. Boa parte dessa hiperosmoticidade é explicado pela deposição de sódio e de cloreto no interstício. Isso torna a pressão osmótica intersticial aumentada em relação ao do ultrafiltrado do segmento fino descendente da alça de Henling, em boa parte do trajeto do túbulo nesse setor do néfron. Daí, como o segmento fino descendente da alça de Henling é permeável à água, essa diferença na pressão osmótica promove a reabsorção de água por osmose. De fato, a osmose é a grande força impulsionadora do movimento de água nos rins. E, portanto, vale também para o setor mais final, mais terminal lá do néfron. Quando os ductos coletores estão sob a ação do ADH, ficam permeáveis à água, o que leva à reabsorção de água impulsionada também pela pressão osmótica intersticial. Contudo, precisamos acrescentar um elemento importante nessa explicação. Com os níveis aumentados de ADH, os ductos coletores ficam mais permeáveis à água, mas também à ureia, que, por sua vez, é reabsorvida para o interstício, gerando um ganho ainda maior de pressão osmótica no interstício, facilitando ainda mais a reabsorção de água por osmose nos ductos coletores. Maior pressão osmótica, maior capacidade de reabsorver água. Com essa visão geral em mente, vamos entrar nos detalhes desses mecanismos, enfatizando o fenômeno que chamamos de multiplicador por contracorrente, que é o responsável pela hiperosmoticidade intersticial medular, mas também pelo gradiente osmótico córtico-papilar crescente. Primeiro, vamos nos familiarizar com este esquema de néfron idealizado aqui. Temos as seguintes partes, o corpúsculo renal, o túbulo proximal e, de modo mais ampliado, as partes mais importantes para a nossa discussão, que são os segmentos da alça de Henling, ou seja, tanto os finos descendente e ascendente, quanto o espesso ascendente. Daí, temos o túbulo distal e os ductos coletores. No entorno do néfron, temos o interstício, o espaço intersticial, preenchido de líquido intersticial. Agora, para nos situarmos no parênquima renal, coloco aqui essa linha tracejada, indicando o local aproximado de onde ocorre a divisão entre córtex e medula. Bom, visto isso, preciso que a gente faça um bom exercício de abstração aqui, tá? Você terá que colocar a imaginação para funcionar em modo turbo, hein? A todo vapor agora. Por quê? Porque temos que imaginar algumas situações hipotéticas e ir acrescentando elementos para chegarmos, no final das contas, na explicação do mecanismo de multiplicação de contas da corrente. Pois bem, vamos começar então. O túbulo proximal, ele transporta uma série de solutos e a água, majoritariamente em processos de reabsorção. Mas, como vimos, não altera a osmolaridade do ultrafiltrado, que permanece, então, isoosmótico em relação ao plasma. Vamos considerar que esse líquido isoosmótico saiu do túbulo proximal e preencheu a alça de Henlin, preencheu a alça de Henlin inteirinha e o interstício também. Vamos supor também que nós temos a capacidade de ligar e desligar as partes do néfron quando isso for conveniente. Então, comece com isso já em mente. Vamos imaginar essa situação hipotética inicial. Vamos agora, então, acionar os segmentos ascendentes da alça de Henlin. Esses segmentos são impermeáveis à água, mas transportam solutos avidamente, especialmente o cloreto de sódio. Os segmentos ascendentes da alça são capazes de gerar uma diferença de osmolaridade transeptelial de 200 miliosmóis por litro via essa reabsorção de cloreto de sódio. Dessa forma, uma vez isso ocorrendo, esse transporte de cloreto de sódio, nós teremos o seguinte panorama. A osmolaridade do ultrafiltrado cai de 280 para 180 miliosmóis por litro e o líquido intersticial que recebeu os solutos tem a osmolaridade aumentada de 280 para 380 miliosmóis por litro, resultando aí, se consumando, essa diferença transeptelial de 200 miliosmóis por litro. Vamos ampliar esse processo agora não só para o ponto mais perto da divisão entre córtex e medula, mas para toda extensão dos segmentos ascendentes da alça. Ok? Está lá. Está ampliado. Agora, vamos mudar de segmento. Vamos para o segmento fino descendente da alça. Bom, como esse segmento, o fino descendente da alça, é permeável à água e a pressão osmótica do interstício está maior que a do ultrafiltrado dentro deste local, o que vai acontecer? A água se movimentará para o interstício até termos um equilíbrio osmótico entre o ultrafiltrado e o líquido do interstício. O resultado é essa nova condição de osmolaridade. De modo geral, o líquido dos segmentos ascendentes, ao ter osmolaridade de 180 miliosmóis por litro, fica com 200 miliosmóis por litro a menos do que tanto a osmolaridade do interstício quanto a osmolaridade do segmento fino descendente da alça. Pois bem, vamos agora começar um novo ciclo. Temos lá o tubulo proximal trabalhando novamente a todo vapor e continua produzindo um ultrafiltrado isoosmótico que entrará no segmento fino descendente. Quando ele faz isso, ele empurra a coluna de fluido tubular que está ali presente ao longo da alça. A consequência disso é diminuir a osmolaridade no topo do segmento descendente a passo que aumenta a osmolaridade na base do segmento ascendente. Com essa nova configuração de osmolaridade, os segmentos ascendentes da alça vão atuar no sentido de gerar aquela diferença de 200 miliosmóis que esse epitélio consegue fazer entre o fluido tubular e o fluido intersticial. Então, vamos ver o que vai resultar disso. Então, quando os segmentos ascendentes atuam e acabam por consumar a geração da diferença de 200 miliosmóis por litro, ali, perto do córtex, o fluido tubular passa a ser algo em torno de 130 miliosmóis por litro. E o fluido intersticial vai para 330 miliosmóis por litro. Enquanto que na base dos segmentos ascendentes, ficamos com a osmolaridade de 280 miliosmóis no ultrafiltrado e 480 miliosmóis por litro no interstício. Como consequência, teremos um novo estado de equilíbrio osmótico entre o interstício e o segmento fino descendente da alça. Atingindo esse novo equilíbrio, temos essa nova condição de osmolaridade. Note que começamos a ver a tendência para a formação de um interstício com osmolaridade crescente do córtex, a papila. Isso está começando a ficar nítido. Muito bem, iniciando mais um novo ciclo, o túbulo proximal produz, então, o ultrafiltrado isosmótico que entra no segmento fino descendente, empurrando novamente a coluna de fluido tubular que está ali presente ao longo da alça. A consequência disso será diminuir a osmolaridade no topo do segmento descendente, ao passo que aumenta a osmolaridade na base do segmento ascendente. Pois bem, vamos continuar a ter a geração daquela diferença de osmolaridade de 200 miliosmóis pelos segmentos ascendentes da alça, promovendo alterações da osmolaridade intersticial, como a gente já falou algumas vezes anteriormente. Mas tais alterações de osmolaridade vão obrigar a o quê? A uma nova movimentação de água lá no segmento fino para se atingir um novo equilíbrio osmótico entre o fluido do segmento fino descendente e o fluido intersticial. Bom, após múltiplos ciclos, é gerado, então, o gradiente crescente de osmolaridade no interstício medular. Note que a capacidade de geração de uma diferença máxima transeptelial de 200 miliosmóis por litro, graças a esse arranjo em contracorrente dos segmentos da alça, multiplica esse efeito e permite o organismo gerar algo que pode chegar a uma diferença de 300 miliosmóis quando comparamos a osmolaridade lá na divisão córtico-medular com a osmolaridade próxima às papilas renais. Pois bem, agora, o que acontece com o fluido tubular após a alça de Renin? Vamos responder isso. Veja, note que um fluido hiposmótico, ou seja, um ultrafiltrado diluído, vai adentrar o túbulo distal. E isso é importante, tanto para diluir quanto para concentrar a urina. Quando queremos eliminar a urina diluída, nós não temos o efeito do ADH, do hormônio antidiurético, nos ductos coletores. Ou seja, por conta disso, os ductos coletores não estão permeáveis à água. Assim, esse fluido diluído vai ganhar diluições adicionais pela contínua reabsorção de cloreto de sódio ao longo do trajeto, após o término da alça, até chegar lá na papila, onde teremos, no final das contas, uma urina hiposmótica em relação ao plasma. Por outro lado, o que vai acontecer agora com esse fluido diluído que entra no túbulo distal e depois nos ductos coletores, quando há efeitos significativos do ADH lá nos ductos coletores? Pois bem, o ADH vai tornar o epitélio dos ductos coletores permeáveis à água. Se você não lembra desse mecanismo, veja o vídeo anterior sobre esse tema. Vou deixar ele aqui disponível na descrição desse vídeo. Não fica boiano! Muito bem, voltando aqui, então, além de tornar esse epitélio permeável à água, o ADH deixará ele permeável também à ureia. Por conta disso, veremos reabsorção de ureia, especialmente na porção dos ductos coletores da medula interna. Essa reabsorção de ureia dá um ganho adicional de solutos ao interstício, aumentando, consequentemente, sua pressão osmótica. Além disso, esse efeito da ureia é intensificado, pois o néfron executa uma manobra de reciclagem dessa molécula, da ureia, facilitando sua permanência no interstício. Isso acontece da seguinte forma. A ureia reabsorvida para o interstício medular é secretada de volta para o ultrafiltrado nos segmentos finos da alça de Henling, tanto o descendente quanto o ascendente. Isso gera uma inevitável recirculação de ureia pelo interstício, aprisionando ela ali, podendo levar à osmolaridade intersticial a valores em torno de 1.200 mS por litro no local mais concentrado, considerando um valor para o rinho humano. Muito bem. Com o interstício hiperosmótico e o epitélio dos ductos coletores permeáveis à água, caminharemos para a geração de equilíbrio osmótico entre os fluidos do interstício e o ultrafiltrado, ponto a ponto ao longo deste segmento do néfron, dependendo em magnitude do gradiente osmótico córtico-papilar. De modo que a urina formada terá aproximadamente concentração similar às maiores concentrações produzidas no interstício. E, nesse caso, a urina será, então, hiperosmótica em relação ao plasma. Ou seja, eliminaremos urina concentrada, conservando água no corpo. Por fim, vamos falar de uma máxima bem interessante que a gente pode estar de uma análise comparativa entre os mamíferos. Veja. Veja o seguinte. Quanto mais longa for a alça de Henling em relação proporcional à profundidade do córtex, mais o animal consegue concentrar a urina. Por quê? Porque é possível justamente gerar uma maior concentração do interstício medular. É possível deixar o interstício medular mais concentrado. Como exemplo, temos nós humanos com uma urina em torno de 1.200 miliosmóis por litro. Os cavalos, com uma capacidade um pouco maior que a nossa, produzindo ali uma urina que atinge 1.900 miliosmóis por litro, aproximadamente. E um verdadeiro expert em concentrar urina, o rato Notomis, que é um rato que vive no deserto, portanto, em constante restrição de água, em uma situação extrema, e produz uma urina com incríveis 9 mil miliosmóis por litro de osmolaridade. Uma urina extremamente concentrada. Deixe um comentário para o nosso canal Join! Recomunicadoells A.D. A.R. 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 Obrigado.